Os eleitores de todo o Brasil têm até amanhã, véspera da eleição, para baixar ou atualizar o e-título, aplicativo usado no dia da votação. Pelo celular, também é possível confirmar o local e o que é preciso levar para a sessão eleitoral neste domingo. A Maria Luíza votava na escola onde trabalha em Porto Alegre. Mas com os estragos das enchentes de maio, a sessão eleitoral teve que mudar de endereço. Está indo de boca a boca, né? Coloca nos grupos de família, grupos da escola, dos colegas, funcionários, de alunos, para saberem, né? Só no Rio Grande do Sul, 368 locais de votação foram alterados, 57 deles por causa das chuvas. O eleitor pode conferir as informações atualizadas no e-título. O aplicativo também pode substituir o título eleitoral na hora de votar, desde que a biometria esteja cadastrada. Mais de 46 milhões de brasileiros têm contas no e-título, segundo a Justiça Eleitoral. Mas metade das contas está desativada. E o prazo para atualizar ou baixar o recurso termina no sábado. Outra facilidade que chega com a tecnologia é o simulador de voto no site do TSE. Nele, o eleitor pode treinar para o dia da votação. A primeira escolha é para vereador. É possível votar nos dois dígitos da legenda ou diretamente no candidato com cinco dígitos. Depois, será a vez de votar para prefeito, digitando o número do partido do candidato escolhido. Para votar em branco, basta pressionar a tecla existente na urna eletrônica. Já para anular o voto, é necessário digitar um número que não corresponda a nenhum candidato. Em todas as situações, o voto é finalizado quando o eleitor aperta o botão Confirma. A urna tem um tempinho entre a digitação do último dígito e a confirmação do voto. Tem que esperar um segundo para que aí sim ela permita aceitar o Confirma. Isso também traz uma consequência que se eu quero votar para vereador em legenda, quer dizer, eu só quero colocar o número do partido, eu vou digitar o número do partido, vou dar o Confirma e a urna vai pedir uma nova confirmação para evitar também que eu vote por engano em voto de legenda quando eu queria votar para prefeito. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.